Nesta aula eu vou te ensinar como usar alguns dos rudimentos mais famosos do mundo para tocar o ritmo brasileiro baião. E se você quer saber mais de como tocar ritmos brasileiros, grooves brasileiros, você está no canal certíssimo. Já vai deixando o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e manda aqui um comentário no final dessa aula falando para mim o que você achou desse conteúdo. Tamo junto? Bora para a aula! Se você ainda não me conhece, eu sou o Isaac Jamba, baterista brasileiro, morando aqui nos Estados Unidos há mais de sete anos e trazendo os ritmos da nossa cultura aqui para os gringos. E se você não me conhece também, você precisa saber que eu sou apaixonado em trazer os nossos grooves, os ritmos da nossa raiz, para o conceito jazístico, que é o conceito americano. E essa aula vai ser sobre isso, ok? E o primeiro rudimento que eu escolhi hoje para tocar o baião é o single paradido. Fique quieto nessa aula que eu vou te mostrar outros rudimentos com levadas extremamente lindas. Então fique nessa aula. Vamos lá, gente. Vai ser muito simples esses grooves. Ó, vamos começar falando sobre o quê? Os nossos ostinatos. Todo groove brasileiro precisa de quê? Ostinato, tá? E agora eu vou passar para você o ostinato de chachado, ok? É um dos primos do baião, tá? E eu vou fazer agora bem lento em cima do metrônomo. Vamos lá. Este é o ostinato que usaremos hoje. Mas você pode ficar tranquilo também para aplicar essas manulações, esses rudimentos que vou passar para você nessa aula no ostinato original de baião. Vou fazer agora aqui, ó. E agora, o que a gente vai usar, ó. Pão, bão. Pão, bão. Eu realmente amo esse ostinato do chachado. Ok? Então é isso. Olha só. Vou passar agora o single paradiddle feito com as minhas mãos e usando a minha mão direita no hide e minha mão esquerda na caixa. Mas eu não vou usar a acentuação original do paradiddle, que é feita na cabeça de cada quatro notas. Para quem não conhece o paradiddle, o paradiddle é feito de direita, esquerda, direita, direita, esquerda, direita, esquerda, esquerda. É a junção de dois rudimentos, o single stroke roll e o double stroke roll, ok? No Brasil também é conhecido como um e um ou papamama. Então, na primeira parte, eu faço dois rudimentos. Na segunda também. Fica como single, direita, esquerda, double, direita, direita. E aí eu inverto tudo isso. Na segunda parte, esquerda, direita, single. E aí, esquerda, esquerda, double. Só que é o seguinte, eu não quero usar hoje aqui nessa aula a acentuação normal, que é feita na cabeça de quatro notas, que é feita assim, ó. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Ok? Eu quero usar todos os acentos aqui nesse primeiro exemplar que eu vou passar pra você na minha mão direita. Então, toda a mão direita do paradiddle, do single paradiddle, vai ser acentuado no ride. E toda a mão esquerda vai ser tocada de ghost note. Pra quem não conhece ghost note, é a nota bem baixinha, aquela que você levanta três dedinhos só da superfície, onde você tá querendo tocar. Então, você não tem pressão, já que o espaço é bem curto. Ok? Vou fazer junto com o metrônomo, bem lento, o single paradiddle. Minha mão direita no ride, mão esquerda na caixa, só a mão direita acentuando o paradiddle. Ok? Vamos lá, bem lento. Eu ainda quero tocar essa mesma manulação, ok? O single paradiddle acentuando só a mão direita um pouco mais rápido. Vamos lá. Música 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 Maravilha, Batera. Agora nós vamos para a nossa segunda aplicação. Eu vou usar o Inward Paradiddle. O paradiddle normal, o single paradiddle, é feito de direita, esquerda, direita, direita, esquerda, direita, esquerda, esquerda, tá? O double fica no 3 e no 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. O Inward, o double fica no 2, 3. Então, você toca direita, single, e aí dobra esquerda, esquerda. 1, 2, 3, 4. Né? Então, eu fiz direita, esquerda, esquerda, direita. E aí, vamos inverter isso? No segundo tempo, a gente toca esquerda, direita, direita, esquerda, tá? Então, eu vou fazer agora só as mãos de novo, só a manulação, do Inward para a diddle, em cima do metrônomo, bem lento. Então, eu vou começar lento e ainda não vou falar de acento, mas eu venho falando de acento logo em seguida. Vamos lá. Música Ok, e eu vou usar o acento, ok? Na primeira nota, na direita, então, direita, e aí vai ser esquerda, esquerda, direita, baixinho, ghost notes. Ghost notes. No segundo tempo, eu vou continuar baixo com esquerda e agora vou acentuar as direitas. Então, vai ficar esquerda, baixinho, direita, direita, acentuado, esquerda, baixinho. Recapitulando, primeiro tempo, direita forte, esquerda, esquerda fraco, direita fraco. Segundo tempo, esquerda fraco, direita, direita forte, esquerda fraco, tá? Então, vou fazer de novo, lento, agora você vai perceber o quê? Esse acento. Vamos lá. Música Música Maravilha! E agora eu vou tocar esse inward paradido usando minha mão direita no ride, mão esquerda na caixa, todo o tempo, sem tirar a mão do ride, sem tirar a mão esquerda da caixa, usando agora esse acento que acabei de mostrar, tocando agora rápido. Vamos lá? Música E sem mais delongas, hein? Olha lá, o ostinato de chachado, inward paradido, Vamos lá? Música 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 Maravilha! Mais dois grooves para você nessa aula. Terceiro groove, eu vou usar o reverse paradido, reverse paradido, ok? Então, como que é o reverse? No single, no natural, a gente começa com single, double. O reverse, o reverse, a gente começa com double, single. Então, presta atenção, eu vou tocar direita, direita, esquerda, direita. E aí, vamos inverter? Esquerda, esquerda, ou, é, de esquerda, esquerda, direita, esquerda. Vamos lá, em cima do metrônomo, sem delonga, bem lento aqui em cima do metrônomo, ainda sem falar sobre o acento. Música Música Ok, acento será nas duas primeiras notas, somente. Então, direita a direita, as duas primeiras das oito notas, né? Até voltar no início tocando de novo. Então, as duas primeiras de oito serão acentuadas, as duas direitas no meu ride, ok? Agora, você vai observar, vou fazer bem direitinho, bem acentuado, para você aí, entender esse acento aí, no reverse paradido, tá? vamos lá. Música Eu quero tocar de novo, agora médio, um pouco mais rápido, vamos lá. Música Pela última vez, ainda mais rápido, vamos lá. Música Ok, vamos para o abraço, agora o groove completo, ostinato de chachado, com essa maravilhosa combinação de reverse paradido, acentuando somente as duas primeiras semicolcheias. Vamos lá. Música 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 Maravilha, o que que é isso em Brasil? Isso é lindo demais, isso é exatamente o Brazilian Bayão Jazz Style, tá? Olha só, mais uma combinação, porque a aula já está ficando grande, ok? Vou passar uma bem... unique, 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 bem... bem... Ih, esqueci a palavra agora, bem específica, tá? Vamos lá, eu vou usar agora o seven stroke roll, só que a única nota de single que a gente tem no seven, que vai ser a última, eu vou usar um rufo militar. Para quem não conhece o seven, o seven é feito de direita, direita, esquerda, esquerda, direita, direita e esquerda. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, né? Então esse sete eu vou usar o quê? Um rufo militar, vou fazer agora bem lento, ok? Em cima do metrônomo, vamos lá. Música E a acentuação, será nas duas primeiras notas do seven, ok? Duas primeiras direitas, tá? Então vamos lá de novo agora com acento, bem lento, hein? Música Maravilha? Vamos lá, médio agora um pouco mais rápido, Música A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL